os bem-vindos a mais uma live da família gamer 2000 aqui quem fala é o derrote vamos iniciar aqui uma sessão de old riders old riders está sentindo esse ar eu nem acredito que tem como respirar um ar sem cheiro de carburador queimado eu não tinha problemas com o ar da terra já tinha acostumado e vamos ver o que a escargue fez aqui em culpa de sobrevivente acha que alguém aqui não sente isso não é só isso se o motor da canapela não tivesse explodido não terá matado a maioria dos e aí e aí tá todo mundo ouvindo e eu tratei você porque não deixa nada ficar com seu caminho e tem que abaixar que bosta esse fone não presta e esse é bom e aqui é muito baixinho e aí 1, 2, 3 testando. Fone é bom, mas eu tenho que falar para fora, espero que vocês consigam mandar a live para outro setor. Vou colocar a live direto no fone. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 24,15, 13, 24, until 8, 14, 11, 13, 29, 12, 13, 15, 29, 30,kraft. A live direto no fone. Vamos acampar aqui, Outrider, bandeira de sinalização, avise o QG que a área está segura. E aí pessoal, vai arrumar um momento. Ah, ali fone, deixa eu ver se aquele fone vai, aqui ó, volume do head, deixa eu ver se é isso. Atualmente tem mais, vamos ver se vai, ó, já ficou melhorzinho, não é nó, já ficou melhor. Vamos ver se vai, ó. Outrider, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Já tô indo. Ó, tô cheio lá, cheio lá. Não importa o que aconteça, preciso da minha melhor arma caso dê tudo errado. Posso contar com você? Só me diz o que fazer, capitão. Nossas armas não atiram faz quase um século. Vá procurar Jacob e verifique seu equipamento. Prepare-se para sair assim que as sondas forem encontradas. A tira vai cair. Depois vai cair tudo, é sagrada. Não, não, tudo, de novo não. Não, não vai cair tudo, não, mas vai cair tudo. Mais uma, mais água. É o? Não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Entendi, 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 eu consigo aumentar um pouquinho mais ainda ali. Esse é um novo começo. Pode construir uma família aqui, erguer uma casa, envelhecer e engordar. Isso não é pra mim, capitão. Meu negócio é atirar, não cuidar de criança. Não vão precisar de alguém como eu por aqui. Talvez não de quem você era, Outrider, mas você está entre os escolhidos. Tem a chance de construir o futuro. Não despedisse. Um, dois, três. Um, dois, três. Não tá saindo o fone aqui. Ficou bom, mas ficou ruim. O fone não tá saindo alto. Isso aqui é complicado, gente. Mais alguém da sua família conseguiu sair da terra, capitão? Meu irmão. Quase saiu. Só seu irmão? Mas não. Congelaram ele durante a evacuação de Los Angeles, na esperança de parar o sangramento. Mas já não tinha esperança. Ai, merda. Lamento ouvir isso. Eu não tive tempo de pensar nisso. E a Sarah? Ela tá bem, né? É. A Sarah está lá em cima. Só vão acordar o grupo dela daqui a seis meses, mas eu espero... Eu... Não tive a chance de te contar isso no meio dessa loucura, mas... Minha menina está grávida. Foi assim que eu consegui o lugar dela. Promoção de dois por um, é? Isso explica esse bom humor todo desde que te descongelaram. Não a bolsa da sorte, Outrider. Sim, senhor, vovô. Vou procurar o campo de tiro do Iago. Ótimo. Estamos esperando aquelas sondas, então fique alerta. Pode deixar, capitão. Ótimo. Épsiato. Seu de tá fixado. Ok. Os Brasil já era nova, então... Vamos só! Os Brasil já eram mais mal dores. O que você acha, chefe? Eu conheço essa cara aí. Aquele último dia foi tão difícil. Eu não sabia se algum de nós ia sobreviver. Foi por muito pouco. Também não consegue parar de pensar nisso? Eu sei. Que loucura. Isso faz 80 anos. É, parece que faz dias. Meus punhos ainda doem. Ainda ouço o zumbido por causa dos tios. Quer dizer, tinha milhares passando uns por cima dos outros, massacrando todo mundo no caminho, tentando derrubar a torre de lançamento, arrebentar as portas da nossa nave. Já estive em muitas zonas de guerra, mas aquilo foi uma puta anarquia. Assim. Ou a gente dava ao fora do planeta, ou eles. A gente... Meu Deus. Fez o que precisou fazer. A gente faz o que precisa fazer. A gente cuida uns dos outros. É, tem que ser. Além do Capitão e da Cutbert, você é a única pessoa viva que eu conheço. Fico feliz que você veio, seu velho desgraçado. Eu também. Fico feliz que você veio, seu velho desgraçado. Eu também. O que você acha do Enosh? O que você acha desse lugar, Yakubi? É perfeito. Lindo. Quero apostar que rapidinho vamos enterrar tudo em concreto e plástico. Ah, Kualer, você não pode continuar tão pessimista. Só olhe para esse vale. Eu não sei, chefe. A gente está criando muita expectativa aqui. Já tem um planeta morto no retrovisor. Se destruir esse aqui também... Talvez não aconteça. Claro. Quem sabe agora vai. Talvez a gente não precise mais dormir com a arma debaixo do travesseiro, nem se preocupar com comida todo santo dia. Acredite, chefe. Eu quero lhe dizer. Você não faz ideia. Mas... As pessoas não mudam. Ainda aposta que vai dar merda, né? A casa sempre ganha. Vamos lá. Não queria fazer o teste, mas... Hora de testar o equipamento. Quer treinar a pontaria, chefe? Vamos começar. Bom, vamos começar. Não, mas essa aqui não é de ganhar, não. Essa aqui é de missão. Tá bom. Vamos ver se ninguém vai conseguir fazer minha missão, então. Brinquedo novo. Você vai fazer o primeiro teste, chefe. Ah, meu Deus! Consegue encarar um tanque? Nossa! Não sei como, mas sua vida melhorou com os 80 anos. Boa, boa, boa. É como andar de bicicleta. Experimenta a armazilhar, ok? Experimenta a armazilhar, ok? Experimenta a armazilhar. Eu já disse como fico feliz por estarmos do mesmo lado. Claro, não é tão. Boa! Não perdeu, gente. A tentação é boa, não é? Tá bom, pode parar. Preciso de mim. Olha o tanque! Olha o tanque! Olha o tanque! É. Não esqueci. Outrider, fala com a representante da ECA. Vê se a Sheera já achou alguma solda. Não, o tanque é inimigo, né? Era teste. Vamos ver como é que ficou aqui a situação. Agora que tá em português, a gente pode falar bastante. Tá pensando o que, chefe? Eu conheço essa cara aí. É? O que foi a vida? O que você tá falando de mim? Eu preciso ir. Eu tô aqui se precisar, chefe. Entendeu que ele soltou uma bomba ali? Eu achei que Isa funcionava. Tivei uma. Vale com... FIRA! Ai, nossa. Isso é lindo. Queria que tivesse visto isso, pai. Aê. Você é a Sheera, não é? Ai, desculpe. Dá pra acreditar nessa paisagem? É tão bonita. Não. Não tem como postar essas fotos sem internet. Isso é registro científico. E nós já vamos ter internet nos primeiros seis meses. Fizeram um backup de tudo. Tô curtindo com a sua cara, Sheera. Notícias da sonda? Ah, a varredura continua. Eu não sei mais o que fazer. O sinal... Como o sinal das sondas pode ter sumido assim? Passou alguma coisa assim? Um espaço, talvez. Mas não aqui embaixo. Mesmo assim, parece que as leituras iniciais estavam certas. Estamos respirando. Sim, mas pra ECA... Autorizar meio milhão de pessoas a virem pra cá... Precisamos dos dados das sondas pra provar que é possível. E se a gente não conseguir? A ECA tem um plano B? Pode fazer alguma pergunta que eu saiba responder? Ele tá fazendo o que aí, rapaz? Só, segura um minuto aí que eu vou tentar ver aqui uma situação. É, eu vou estar aqui, configurado. Como vai funcionar? Didixe, não sei. É muito mais juntos, ficaram a desigualdade que não conseguenuçar mais. Cadê? Tudo bem 6 anos 21 anos 20 anos 21 anos 25, Não sei lá que ela está do show viagem, não sei lá. Sua luz! Vou estar aqui.... wat fue! vamos ver? Um, dois, três. Uma quantidade suficiente de pessoas e recursos para fazer a infraestrutura funcionar. Você sabe, água, comida, abrigo. E aí vamos acordando as pessoas do congelamento. Alguns milhares de cada vez, só a quantidade que pudermos alimentar. E aí, um belo dia, você vai estar no meio de uma cidade. Enquanto isso, flores ficam lá em cima? A nave foi feita em órbita. A ideia nunca foi pousar. Vamos ter que manter ela no céu até que seja possível viajar no espaço de novo. Um dia, talvez. Vamos ver qual é o próximo. Você acha que... Beleza, me diz a verdade. Você acha que a Eka planejou isso tudo direitinho? Bom, meu pai era da equipe que criou o plano. A minha vida toda, ele ajudou a preparar esse dia. O maior empreendimento da história da humanidade. Ah, então foi assim que você conseguiu o lugar na nave? Papai deu um jeitinho? Não. Eu estudei engenharia. Passei anos em órbita. Projetei estruturas. Fiz rebites no casco. Ajudei a construir a nave. Então mereceu o seu lugar. Parabéns. O Davi consegue. O Davi consegue. Estou estranho não conhecer ninguém aqui. Quando isso acabar... Vem ver a gente. Estou aqui pra te conhecer. Nosso grupo não é tão ruim. Talvez eu aceite o convite. Eu vou conhecer ela. Eu já estou ouvindo. É isso aí. Quem não ouve um parceiro, conhece outro. Isso devia piscar desse jeito. É uma sonda. Tenner. Acho que temos um sinal. E perto. Excelente trabalho, Outrider. Vá encontrar essa porcaria pra gente poder pousar essa belezinha. Entendido. Ei. É um momento histórico. Temos que registrar. Pro registro científico, né? Falta lá atrás olhando pra gente. Eu tirei foto. Curte aí pessoal a minha foto. Estou ficando em tronco ali. Eu posso sair? Não sei de personagem. Tem umas histórias. Você vê o que é isso? Ficou bom, bom, bom. Mas não é isso que estou procurando, né? Não tem esses filmes de áudio. O pessoal aí da mobilete passando. Vamos andar, vamos andar. Todas as unidades em alerta. Protejam o perímetro. Não atirem até sabermos com o que estamos lidando. Opa. Estou vendo algum tipo de... pacas com cara de Helena. É, estou vendo ele daqui também. Uma manada entende. Entendi a pena de que a paula daqui é mesmo vegetariana. Entendido. O tempo é entendido. Tanto faz. Achei feios pra caramba. Não, eles são impressionantes. Aposto que podem ser domesticados, como gato. Aposto que dá pra fazer um belo churrasco. Um churrasquinho de bicho sei lá o quê. Ou montar nele. Uma dessas vacas estranhas está tomando sol no meio do caminho. Talvez dê pra chegar perto e pegar uma amostra de DNA. Não é bem a nossa prioridade, mas se der pra chegar perto dela sem assustar eu tenho... Se assustou. Mas cheguei ao objetivo. Fantástico. Nem algum tipo de tempestade se for arrumado. Capitão, achei a sonda. Parece que ela pousou com força, mas os dados parecem intágnos. Entendido. Transmitindo para o GG. Bom trabalho, Outrider. Espera. Tanner. Estou captando um segundo sinal, mas tem algo estranho com ele. Estranho? Ele fica... Sobendo e descendo. Era que se andou estável? Outrider Alpha para QG. Segurem o anúncio do sinal verde. Temos outra sonda aqui para analisar. Negativo Alpha. Seu trabalho acabou. Cacete. Maxwell, escuta aqui. Nós não podemos cometer erros. Nos dê mais tempo. Se der mais tempo, vamos perder a janela orbital. Já temos os dados. Vou dar a ordem. Se quiser procurar mais, não me culpe se achar problema. Câmbio. Desligo. Tudo bem, Outrider. Vamos voltar ao comboio. Vamos procurar essa sonda. Tem que ir aqui, aqui. Ah, ok. Vamos voltar para o lado. Vamos voltar para o lado. Registro do Vale, ó. Vai. Ó uma fotinha boa para compartilhar. Chegamos, chegamos, chegamos. Ô Cutbert, tem novidade? O sinal da sonda é quase só ruído, mas localizei a origem. Lá. Espero que tenham trazido galochas. É. Tem muito mundo. Jacob, a mesma merda em outro planeta. O que viste? O que viste? Bravo. Mas que merda! Pane na eletrônica. Os caminhões deram pane. Seguimos a pé. Soldado, sua prioridade é a Shira. Entendeu? Vamos em frente! Atenção! Ó, tem coisa no chão, tem coisa no chão. É. Se engasgou com a própria barba, cara. Não é nada. Estou bem. Meu Deus! Levem ele de volta para a nave! Avisem os médicos! O que está vendo? Mantenham distância! Merda! Eita! Foi só uma gotinha, hein? Eita! Foi só uma gotinha, hein? Tenner, eu estou vendo a sombra. Eita! Agora vai começar o pau quebrar, hein? Tem movimento. Me aproximando. É, pessoal. Vamos encerrar por aqui. No próximo vídeo, o pau vai começar a quebrar, hein? Droga, Tenner! Falei pra vocês não estragarem tudo! Esse pouso é responsabilidade minha e você não tem nenhum autoridade sobre mim! Maxwell! Merda! Unidade 2, mantenha a posição. Estamos indo na sua direção. Prepare a enfermaria caso seja preciso... Voltando ao lobby e enterrando a transmissão. Tchau! 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 Obrigado.